O que é o Silêncio? O amor. O amor é como o mar, lindo e imenso, traiçoeiro e profundo. O amor é como uma rosa, alguns lindos e delicados, outros com espinhos, preparados para nos magoar. Por trás de todo o amor tem uma grande história. Pode ser de amizade ou de outras pessoas inimigas já foram. Pena que nem todo o amor é verdadeiro. Muitos dizem que amar, dizem que amam, mas na verdade apenas trai e magoa. O amor é puro, verdadeiro, simples e perfeito.